Olá, muito bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril de 2020. Estamos aqui para levar até você os últimos acontecimentos no Piauí. Em tempo de pandemia da Covid-19, além dos cuidados redobrados com a saúde e a higiene, em casa também é necessário ficar atento aos equipamentos elétricos e aparelhos domésticos para evitar acidentes. As principais causas de acidentes domésticos são a sobrecarga de instalações elétricas, falha humana, seja por descuido, desconhecimento ou negligência. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, por exemplo, em 2018, 38% dos acidentes de origem elétrica registrados, 541 casos foram por sobrecarga de rede. Destes, 99% tiveram como causa curto-circuito. A engenheira elétrica Anteia Arruda dá algumas dicas de como evitar incêndios e acidentes. As instalações possuírem 5 anos está na hora de fazer manutenção nelas. Além disso, um cuidado também importante é com o uso das tomadas. Não usar tomadas com mais de um equipamento ligado simultaneamente. Isso pode ocasionar uma sobrecarga e um curto-circuito seríssimo nas instalações, ocasionando um acidente. A Major Nájira Nunes, do Corpo de Bombeiros, também dá algumas orientações sobre como evitar incêndios dentro de casa. A maior parte dos incêndios em residência poderiam ter sido evitados com pequenos cuidados que devem virar hábitos diários em nossa rotina. Como, por exemplo, o gás de cozinha só precisa estar ligado quando estivermos utilizando o fogão. Ele preferencialmente deve ficar instalado fora da residência, fora da cozinha e protegido dos intempéries, como chuva, sol. Outro cuidado que devemos ter, principalmente nessa época de chuvas, em que costuma faltar energia e as pessoas costumam utilizar vela para iluminar a casa. Dê preferência a lanternas, blocos autônomos de energia. Existem aí no mercado hoje em dia blocos autônomos que duram horas, se estiver carregado. Duram horas sem estar conectado na rede elétrica. A tecnologia tem contribuído de diversas formas para facilitar o trabalho de profissionais e encurtar as distâncias impostas pelo isolamento social. O governador Wellington Dias fala sobre os investimentos que a empresa Piauí Conectado tem feito aqui no estado, levando a internet para vários municípios piauienses através de fibra ótica. Em meio a essas dificuldades também na economia, uma boa notícia que me animou bastante. A empresa Piauí Conectado, que tem a Global Stack, que é brasileira, tem a Cisco, que é americana, a Huawei, que é uma empresa também parceira com a parte de equipamentos, que é a chinesa, ela já faz o investimento, é um investimento de 214 milhões, já chegou a 32 municípios com fibra e a partir daí elevando a potência nessa área da internet. E agora nós vamos ter uma boa notícia anunciada hoje. Eles estão dispostos a prosseguir, a fazer a expansão desses investimentos, para chegar não a 98 municípios como estava previsto, mas concluir esses 98 e chegar a mais 126 municípios. Municípios que iam receber internet através de antena, de rádio, por rádio, agora vão poder fazer com fibra. E é um investimento importante e eu destaco porque no momento em que as empresas têm dificuldades, estão em estabilidade, a Piauí Conectado, parceira aqui do Piauí, colocando o anúncio de mais investimentos no Piauí. Ontem, 19 de abril, foi comemorado o dia do Exército Brasileiro. O comandante do 2º Batalhão de Engenharia e Construção falou sobre a data e também a respeito das ações desenvolvidas pelo 2º BEC. No dia 19 de abril, nasceu o embrião do Exército Brasileiro. Plantaram a semente de um país forte e soberano, de um povo capaz, guerreiro e solidário. Desde então, juntamente com as demais forças armadas, somos guardiões desse berço sagrado, em vigília permanente para a defesa da pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Nessa bela história, rememoramos todos que lutaram em defesa da pátria e dos interesses nacionais, honrando um compromisso prestado perante o pavilhão nacional, o nosso reconhecimento e gratidão. O 2º Batalhão de Engenharia e Construção faz parte dessa história. Atualmente, cerca de mil homens e mulheres, militares e servidores civis, laboram para manter as diversas atividades visando a formação, a capacitação e a execução das operações militares que contribuem para o engrandecimento do nosso país. Ressalto que o 2º BEC apoiou as ações de defesa civil nesse período chuvoso no norte do Piauí e no estado do Maranhão. Vem treinando o seu pessoal para a casa de agravamento da pandemia e tomando todas as medidas de prevenção para manter sua operacionalidade, além de apoiar a operação acolhida no estado de Roraima e a operação carro-pipa no estado do Ceará. Mantendo as operações militares e construção, como nos trechos da BR-222 no Piauí, da MA-034 no Maranhão e da barragem de Itucutu, em Pernambuco. Como vimos, o 2º BEC está em constante treinamento, sempre pronto para defender a pátria e contribuindo para o seu desenvolvimento, transmitindo valores militares em prol do bem do nosso país. Nessa união de militares e servidores civis, homens e mulheres de diversas origens e que possuem esse sentimento patriótico de amor à terra. Tempos difíceis de enfrentamento à Covid-19, escolas fechadas e comércio parado. E você, como está? A TV Assembleia quer saber como você está lidando com isolamento social, como está a sua rotina em casa, o que você tem feito para manter a mente produtiva, quais os seus planos para quando esse momento passar. Envie para a gente vídeos ou fotos do seu dia a dia pelo WhatsApp 869-8116-4152. Essa interação é muito importante para nos ajudar a enfrentar esse afastamento. A TV Assembleia nos liga uns aos outros. Agora a gente dá uma notícia que enche de esperança todos nós que estamos torcendo pelo fim da pandemia do novo coronavírus. Em Teresina, uma idosa de 91 anos recebeu auto-hospitalar após ser curada da Covid-19. A paciente que tem hipertensão e problemas cardíacos é a pessoa mais velha a se curar da doença no Piauí. A aposentada Francisca Rodrigues passou 15 dias no Hospital do Monte Castelo e ao receber alta foi aplaudida pela equipe médica como nós podemos acompanhar por essas imagens, o que traz muita esperança nesse momento de pandemia. Mas antes de ir para casa, a aposentada gravou uma linda mensagem. Vamos acompanhar? Estou curada porque já sou velha, não tenho mais para onde correr. E gostei muito. Está feliz? Amei muito aqui o Roberto Roberto. O hospital. E vai para casa agora? E vou para casa agora. Graças a Deus. Morrendo de paixão. Dona Francisca Rodrigues deu entrada no hospital com dificuldade respiratória e testou positivo para a Covid-19. Devido a sua idade avançada, claro, era uma situação de risco. E sua neta falou conosco a respeito desse período para toda a família. E como é que está a recuperação de Dona Francisca Rodrigues nesse momento? Ela não saia de casa. Ela talvez possa ter sido contaminada pela transmissão comunitária, que existe muito. E essa é a importância de todo mundo ficar em casa. Porque você sai na rua, você se contamina e contamina talvez quem está dentro de casa. E ela, graças a Deus, está bem, está terminando as medicações, não tem mais nenhum sintoma e vai ficar bem. E peço que meu povo que está em mim ao redor, se reguarde para não ser atingido também. E não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais. O Instagram através do endereço TV Assembleia Pi. O Youtube é pelo Legislativo Pi. E o Facebook através do TV Alep.Oficial. Nós ficamos por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações. A todos um ótimo dia.